Mais um dia tentando sobreviver de forma honesta. E depois de ter capturado meu primeiro criminoso no episódio anterior, hoje eu preciso continuar a trabalhar em nome da lei. Só que eu tô de favor aqui nessa fazenda, e a comida tá acabando. O dia já amanheceu e agora é o momento perfeito pra caçar. E apesar de Rhodes ser um lugar muito grande e cheio de vida selvagem, a quantidade de mata nativa dificulta muito a caçada. Mas tem uma coisa que todo animal precisa. Água. Com certeza deve ter alguns animais por aqui. Então eu vou pegar o meu arco e flecha e me aproximar em silêncio. Avistei alguns perus selvagens. Não vou desperdiçar porque pode ser que eu não encontre mais animais. E como esperado, o barulho chama a atenção dos outros animais que acabam fugindo. Pelo menos o meu almoço tá garantido. Mas o pessoal do acampamento também precisa comer. E voltar de mãos vazias não vai pegar muito bem. Tá muito difícil achar mais animais. Mas olhando com calma e atenção, perceba uma leve movimentação nos arbustos. É um veado de cauda branca. Esse vai ajudar muito no estoque da fazenda. Mas se eu errar, já era. Enfim, deu tudo certo. Agora posso voltar pra fazenda com minha missão cumprida. Só tem um pequeno problema. Carne sem nenhum tempero não é lá muito agradável de se comer. Então eu começo a procurar algumas ervas. E depois de alguns minutos encontro algo que pode ser muito útil. Duas mudas de framboesa. Agora sim, posso voltar pra fazenda pra agradecer o pessoal. Mas acho que todos já foram trabalhar. Agora é cozinhar e deixar tudo pronto. Então, vamos lá. Agora eu vou tomar um café, porque eu preciso ir atrás de mais criminosos E deixar Rhodes segura E chegando no centro da cidade de Rhodes, vou até a delegacia para saber mais sobre alguns criminosos locais A cidade não tem muitos, porque é pequena, mas tem um deles que se destaca Uma gangue conhecida por Os Irmãos Bellingham Uma organização criminosa de bebidas alcoólicas Que estão sempre bêbados e praticam coisas banais pela pobre cidade Chegou a hora de começar a investigação, mas dessa vez eu preciso ter muito cuidado Alguns moradores me falaram que esse galpão é onde eles produzem suas bebidas ilegais Certamente o lugar deve ter alguns capangas, então eu preciso estar atento Mas foi aí que eu avistei algo muito estranho no chão E ao me aproximar percebo que deve ser um dos ingredientes que deve ter caído de suas carroças E ao que tudo indica eles devem ter saído para algum lugar Seguir trilhas não é algo muito fácil Geralmente eu estou acostumado a seguir animais Mas criminosos é um pouco mais complicado E depois de algumas horas encontro um acampamento bem suspeito E ao chegar não tinha ninguém Mas com certeza eles estiveram por aqui E a noite deve ter sido bem longa E violenta Eu não posso mais deixar essas injustiças acontecerem Mas a noite está chegando E como eu disse Preciso ter muito cuidado com esses caras Então eu decido voltar para a fazenda E descansar um pouco E para minha surpresa Todos estavam conversando ao redor da fogueira Muito felizes com o jantar que eu deixei para eles mais cedo As horas vão passando e o dia amanhece Não vou nem esperar o galo cantar para voltar à investigação E voltando para o último lugar onde eu encontrei pistas Encontro uns caras bem suspeitos E quando eu menos espero Eu sou atacado E parece que eu acabei achando os irmãos Bellingham Mas eu preciso achar o acampamento deles E não demora muito para eu receber o cartão de visitas E aí Eu conheço de onde você veio! Calma, e percebo que só falta mais um. E o que eu nunca poderia imaginar é que eles tinham sequestrado um guarda que estava investigando eles. Então ele me fala que ainda falta o último irmão Bellingham, e me passa a sua localização. Não posso perder tempo antes que ele fuja. E alguns minutos depois chego no local, e ele já estava fugindo. Mas não contava com a minha presença. Ele é Tobias Bellingham. Tenta me subornar, mas logo vai descobrir que eu sou honesto. Mas o que eu não sabia é que ele estava tentando ganhar tempo para os seus capangas o salvarem. Tenho que voltar rápido antes que venha mais. Mas o Tobias era mais malandro do que eu imaginava. Não é à toa que esse cara ficou tanto tempo longe da cadeia. Só que ele tinha mais uma carta na manga. Esse cara era mais poderoso do que eu imaginava. Chegando na cidade de Rhodes, as pessoas não acreditam que em dois dias acabei com uma das maiores gangues da região. É Tobias, os seus dias de crimes definitivamente acabaram. Mas ao falar com o xerife de Rhodes, ele me disse que o xerife de Tumblowit estava precisando muito de um bom caçador de recompensas. E depois de eu ter acabado com a principal gangue da cidade, acho que eu posso ir embora. Pelo menos por enquanto. Agora eu só preciso dizer adeus para todos da fazenda. As noites por aqui foram muito boas. Mas agora é comer e descansar. Porque amanhã é mais um dia para sobreviver.